Música Que é um momento único para nós, toda noite, mas antes de iniciar tudo, tudo o que nós vamos iniciar, eu quero aproveitar e pedir para todos os meus irmãos que aqui estão, os meus filhos, os meus netos, os meus amigos, que nós fizemos, possamos nesse momento fazer um minuto de reis, em memória a um grande amigo, um grande irmão de Axé, que infelizmente, por motivos de força maior, hoje não se encontra mais junto com nós, que é o Pai Beco de Olhá, Pai Beco de Maria Molão, que dispensa qualquer tipo de comentário em sentido de nome, né? Fechou uma história, deixou um legado, fez muita por muitos, e nesse momento nós lamentamos muito, e que esta gira também seja nesta noite de 21 de março, aniversário de Pombadilha Rainha da Tete Inclusivada, dona deste Pará, nós possamos pedir para que os nossos rexos, os nossos anjos de guarda, conduzam este irmão, este pai, este amigo, este parceiro, que é o Pai Beco. Como nós já estamos com a obrigação toda montada, quero que fique bem claro que não está havendo desrespeito nenhum, nós estamos dando seguimento à nossa obrigação. só isso, respeitando a memória dele, honrando a memória dele, e lembrando deles em grandes momentos, dentro desta casa, dentro de tantas casas, fez história dentro do Rio Grande do Sul. E infelizmente, Deus e os orixás, e até mesmo os exuxos, sabe o caminho, sabe a hora e sabe o momento. Vamos fazer um minuto de silêncio e memória a este irmão, a este amigo, que é o Pai Beco. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, agora, vamos dar início à nossa festividade, em comemoração a mais um ano de Bombadilha Rainha da Sétima Universidade, e seus seguidores, a sua casa, aos seus filhos, e muitos aos seus netos. Mais uma vez, como eu disse no começo, muito, muito obrigado a todos os meus filhos, a todos os meus netos, que foram incansáveis para que nós chegássemos até aqui. Nós temos vindo há muito, mais de um mês e meio, de obrigação. Eu quero agradecer a tudo e agradecer a todos. Tudo o que vocês fizerem, com certeza, ela possa olhar por cada um de nós, neste momento. Meu boa noite a todos os nossos convidados, todos os nossos irmãos, que se sintam todos em casa, se sintam à vontade, na medida do possível, que nós pudermos fazer por cada um dos senhores, com certeza, esta casa vai fazer, em respeito, em carinho, porque em plena segunda-feira, os senhores saírem de dentro de suas casas, para vir trazer um abraço, a Bombadilha Rainha, e a seus seguidores. Muito, muito obrigado. Uma data muito importante para mim. Faz alguns anos que ela chega em mim e que ela rege esta casa. E, em especial, quero agradecer a propulsora disso tudo, que é Maria Padilha das Almas, de Mãe Neca de Baralodeu. Foi quem trouxe, Maria Padilha, foi quem trouxe a Bombadilha Rainha, assim como o seu Maré. Então, os louros desta noite, em primeiro lugar, devem ser dados todos para ela, em respeito. Por motivo de força maior, não vai se encontrar presente, mas, com certeza, o pensamento e o coração estão voltados para esta noite, porque é uma noite marcante para a nossa bacia, para a nossa rua, para o nosso pará, para os nossos amigos de fé. Então, com certeza, de casa, ela está pedindo, está agraciando, está junto conosco nesta noite. E a ela, eu quero pedir a todos uma gloriosa salva de Paulo. Aplausos 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 E aí 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 E aí